Meu cabelo 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 Minar impossível Sensível, incrível Passa flexível, disponível, terrível O liate no meu peito que cabe Se eu comer minha mente, cara Minar comestível, sensível, incrível Passa flexível, disponível, terrível O liate no meu peito que cabe Seu corpo é minha mente Passa sorridente, nota mais carente No brilho dos teus olhos, o lagrimejo é minha mente Parece entorpecente, só que não acende Sinto no meu vício que ficou tão evidente Fica na minha mente, menina filho de crente Todo dia na telinha a menina acaba da peste Não vai me dar o set, nem escutar Ivete Ela vem nos representa que ela veio do Nordeste Minar comestível, sensível, incrível Passa flexível, disponível, terrível O liate no meu peito que cabe Seu corpo é minha mente se cabe Minar comestível, sensível, incrível Passa flexível, disponível, terrível O liate no meu peito que cabe Seu corpo é minha mente O liate é da garra, é advogada Vai mexer com ela que tu vai tomar da lá Ela tá na praça, vai matar de raiva as invejosas Quando passa e passa e passa e passa Não deixe seu querido, nunca esquecido Venha conhecer esse nosso povo lindo Riqueza, natureza, tenha certeza Nunca vai tirar esse lugar da cabeça Minar comestível, sensível, incrível Passa flexível, disponível O liate no meu peito que cabe Seu corpo é minha mente se cabe Minar comestível, sensível, incrível Passa flexível, disponível, terrível O liate no meu peito que cabe Seu corpo é minha mente Passa sorridente, não tá mais carente No brilho dos teus olhos, o lagrimejo em minha mente Parece torpecente, só que não acende Sinto o nome, eu viço que ficou tão evidente Fica na minha mente, menina feed crente Todo dia na tela e a menina acaba da peste Não vai pintar o set, nem escutar Ivete Ela é vendo, representa aquela filha do Nordeste Minar comestível, sensível, incrível Passa flexível, disponível, terrível O liate no meu peito que cabe Seu corpo é minha mente se cabe Minar comestível, sensível, incrível Passa flexível, disponível, terrível O liate no meu peito que cabe Seu corpo é minha mente Léo Caberda Léo Caberda Inscreve no canal, curte e compartilha Valeu cambada, é nóis Léo Caberda Léo Caberda